Olá, o Assembleia 1 Minuto está no ar. Em 2023, o deputado Hildo Amaral repercutiu a ação do Ministério Público Federal para regularizar o trabalho de profissionais de educação física na região Tocantina. Em seu discurso, Hildo Amaral disse que participou de uma reunião conjunta que resultou no pedido de um termo de ajustamento de conduta para que seja dado a um prazo de até dois anos, para que todos os profissionais licenciados possam fazer bacharelado e, desta forma, exercer legalmente a profissão. O deputado Rafael registrou a entrega dos projetos de lei do Plano Plurianual PPA de 2024 a 2027 e da Lei Orçamentária de 2024 a Alema, enaltecendo as políticas públicas que serão executadas em benefício da população maranhense. Outras notícias em nosso site, al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Tchau! Legenda Adriana Zanotto